Esse é o capso e nós vamos falar agora sobre o índice de pobreza. Olha que maravilha, o Lula, papai Lula vai resolver a pobreza no Brasil, vamos mudar o índice. É, a gente muda o índice e resolve a pobreza. Lógico que é isso. Vamos entender esse assunto aqui do novo índice de pobreza, o que muda nessa história toda. É muito engraçado essa coisa, né? Porque a gente sempre fala isso e o pessoal fica, não, que é isso, Lula, papai Lula é para ajudar os pobres e coisa e tal. Então, porra nenhuma, meu amigo, o cara quer só propaganda, ele só quer se eleger para roubar mais dinheiro, para botar dinheiro no bolso dos amiguinhos. Aí na hora de dizer que, ah não, o Lula resolveu o problema da pobreza, é só mudar o índice, porra, muda os números lá, porra. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por O Futuro é Pica, clone do Putin, Tupiniquim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse aqui é o Capitão Cueca? Não, né? Não, é outro, o Capitão Cueca é outro. Esse aqui é o Wellington Dias, do PT, ele disse que ele é o ministro de alguma coisa aqui do PT e decidiu que vai mudar o índice de desenvolvimento social, né? Porque segundo ele, o índice atual é incapaz de revelar com exatidão os bolsões de miséria dentro da cidade. Ah, pode ter certeza. Mesmo que os municípios apresentem indicadores positivos de escola e de longevidade. Ah, entendeu? Ele vai tentar dizer que como a população está vivendo mais, então é menos pobre, né? Um fator que não tem nada a ver com nada, porque está cheio de gente pobre que vive muito, gente rica que vive muito também, que diferença faz? Mas, enfim, ele fala assim, o fator da renda per capita pode encobrir a identificação dos mais pobres em regiões que, por exemplo, recebem royalties do petróleo, como é o caso de alguns estados do Brasil, como o Rio de Janeiro. Mas, espera aí, vocês lembram, né? Já em 2011, ainda com a Dilma, houve uma votação no Congresso que distribuiu royalties do petróleo para o Brasil todo. Então, não, o estado do Rio de Janeiro não recebe mais royalties de petróleo mais do que os outros estados. A distribuição já é quase igualitária, recebe um pouquinho mais, mas a distribuição já é quase igualitária no Brasil todo do royalties de petróleo. Ou seja, o que ele está fazendo aqui é lorota, mentira, besteira, justificativa furada, né? E como será feito? O Ministério tem uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas e, a partir de um contrato já firmado com o Banco Mundial, vai bancar os custos da pesquisa e aí vai fazer um índice que vai mostrar quem é pobre, quem que não é pobre, coisa e tal. E adivinha, eu tenho certeza que esse índice vai dizer que a pobreza no Brasil caiu muito com o Lula. É impressionante, cara. Foi o Lula assumir que sumiram os pobres no Brasil. Aí, se em 2026 o Lula perder a eleição, entrar um outro candidato de direita, aí pronto, vai voltar tudo de novo. Não, é pobreza escancarou, não sei o que lá. Lá você vai ver, não mudou nada a situação de ninguém, mas é impressionante como o enfoque da mídia muda, né? O pessoal acredita naquelas lorotas da Marina Silva, de 120 milhões passando fome no Brasil e não sei o que lá. Vocês repararam que depois que o Lula assumiu, ninguém mais fala no número de pessoas em insegurança alimentar? Porque aquele número era uma lorota, né? A gente falou sobre isso, esse número de insegurança alimentar é um número que não mede nada, porque diz quantas pessoas comeram menos de três refeições por dia. Porra, tem um monte de gente que não come três refeições por dia, por escolha própria. Não é porque está passando fome, não. Ou até porque está fazendo dieta, sei lá, e coisa e tal. Isso não quer dizer que a pessoa esteja passando fome. Mas, enfim, esse é o índice que dá 120 milhões de brasileiros, né? E, lógico, esse número continua o mesmo. Não mudou nada, né? O Lula já é presidente há um tempão, o número continua o mesmo. Você acha que mudou alguma coisa? É lógico que não. O que mudou é que esse número não aparece mais na mídia. Por quê? Porque agora eles não têm interesse em espinafrar o presidente atual. Isso aí só serve para espinafrar a presidente de direita, né? Quando é a esquerda no poder, não. Agora está todo mundo alimentado, acabou com a... Ninguém tem mais fome no Brasil agora que o Lula é presidente, né? No final das contas, não mudou nada. Vai ser a mesma coisa aqui. Isso também o Lula fez no primeiro governo dele. Como é que você acha que o Lula fala que tirou 65 milhões da pobreza? Ele tirou 65 milhões da pobreza? Bom, a gente sabe, né? Na verdade, ele tirou 65 milhões de reais da pobreza roubando mais impostos, né? E isso ele vai fazer dessa vez também, vai roubar mais não sei quantos milhões da pobreza aí, tirar dinheiro da pobreza para botar no bolso dele. Mas uma das coisas que ele fez foi justamente mudar a definição de pobreza. Eu não sei se você sabe, mas pobre no Brasil ganha menos de um salário mínimo. Tem uma classificação lá que eles colocam, acho que é menos de 240 reais por mês, um negócio assim. Ou seja, uma coisa totalmente irreal, né? Ele realmente abaixou o nível da classificação de pobreza para poder dizer que acabou com a pobreza. É a mesma coisa que eles... Aqui, isso aqui já está encomendado. Eles estão fazendo estudo para fazer o novo índice. Certamente vai chegar no final do governo do Lula. E eles vão falar, tá vendo? É bem a tempo da próxima eleição que vai lançar esse índice aqui. Olha só, Lula tirou 6 trilhões de brasileiros da pobreza e não sei o que lá. Quando o Bolsonaro estava aqui, havia não sei quantos quadrilhões de pessoas na pobreza. E agora que o Lula mudou o índice, agora não tem mais... Porra, não muda nada. As pessoas continuam do mesmo jeito que elas estavam antes. Mudou só o índice para dizer quem é pobre e quem não é pobre. Um absurdo. E, no entanto, é um absurdo efetivo. Porque eu falo para vocês, no final das contas, a esquerda, os eleitores da esquerda, é o pessoal que não presta atenção na política. Não presta atenção no que está acontecendo. Então, eles não ficam sabendo desse tipo de notícia que eu estou dando para vocês aqui. Que, olha só, eles mudaram o índice. É por isso que diminuiu a pobreza. Porque eles mudaram o índice. Aí eles vão achar que realmente o Lula fez alguma coisa positiva. Ainda vai a imprensa inteira lamber o saco do Lula. Falar que não, olha que maravilha. O Lula tinha 120 milhões na pobreza quando o Lula sumiu. E agora não tem mais ninguém na pobreza porque o índice que eles inventaram aqui diz que não tem ninguém na pobreza. É claro que vai ser isso, né? Mais uma vez esse tipo de coisa. Eles fazem isso por esse motivo. Porque é efetivo. Porque dá certo, no final das contas. O único ponto que eu coloco para vocês é esse. À medida que o tempo vai passando, cada vez menos pessoas acreditam na mídia tradicional. Cada vez mais gente pega informação na internet. Então, cada vez mais, esse tipo de lorota vai ficando inefetivo. E depois que você percebe a lorota, é fácil de você vê-la acontecer. Fica óbvio que esse tipo de medida é para dizer que o Lula acabou com a pobreza. Sempre é para isso. Não tem nenhum motivo para fazer essa mudança que eles estão fazendo aqui. Os motivos são todos lorota que a gente viu aqui. Enfim, o que eles vão fazer é isso, né? Fica claro para a pessoa. Então, as pessoas percebem isso. À medida que o tempo for passando, mais gente for vendo a internet, for assistindo a internet, for tirando notícias da internet, menos poder a esquerda tem. Eles ainda têm muita força, infelizmente. A Rede Globo ainda é uma força muito grande. Muita gente ainda se baseia quase que exclusivamente na velha mídia, né? Mas isso está mudando, isso está diminuindo. O futuro é nosso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.